Agora 20 para as 8 da manhã, vamos voltar para as ruas de São Paulo. Soraya Lawande trazendo informações agora. 32 passageiros ficaram feridos após um acidente grave entre um ônibus e micro-ônibus em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Os detalhes como a Soraya. Bem-vinda. Soraya, bom dia. Oi, Lívia. Bom dia para você também. Bom dia a todos. A Polícia Rodoviária Federal disse que por volta das 7 horas da noite desta quinta-feira recebeu informações de uma colisão traseira na BR-116, no quilômetro 222, em Guarulhos, sentido Rio de Janeiro, envolvendo dois ônibus coletivos de transporte de passageiros. Viaturas da CCR Rio-São Paulo, também do SAMU e do Corpo de Bombeiros, foram acionadas e conduziram todos os feridos aos hospitais da região. Segundo as últimas atualizações, então, da Polícia Rodoviária Federal, 32 pessoas ficaram feridas, entre elas, três vítimas gravíssimas, seis em estado grave e outras três em situação leve. Com ferimentos leve, felizmente não houve mortos. A ocorrência foi apresentada no primeiro DP de Guarulhos e é por lá que eles vão encaminhar as investigações, porque, por enquanto, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas e apuradas pela equipe do primeiro DP e a pista, na ocasião, já foi desobstruída, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O trânsito segue o fluxo normal e a gente aguarda, claro, mais atualizações. Eles disseram agora há pouco que trariam informações agora na parte da manhã a respeito desse acidente. A gente segue acompanhando e trazemos atualizações ao longo do jornal. Combinado. Soraya, obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho e até já.